É demais, é demais, é demais o que Deus vai fazer Agora eu vou e choro pra fora, eu te louco e adoro E pois a sua vitória vai chegar nesta hora Deus marcou na agenda e não passa de ano então Hoje é o dia da vitória É demais, é demais, é demais o que Deus vai fazer Agora eu vou e choro pra fora, eu te louco e adoro E pois a sua vitória vai chegar nesta hora